Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu gostaria aqui bem brevemente a discutir, observar um pouco os resultados da Sadia. Dos últimos 10 anos, 2013 a 2023, apesar de estarmos apenas com o primeiro semestre de 2023 completo, porém, nós estamos já prestes a ter os resultados do 3T23, mas antes a ação teve alguns movimentos de alta bem expressivos recentemente, colocaram aqui no gráfico diário, e já tem casas aí recomendando uma direção oposta, recomendando venda de ações, e a gente às vezes não sabe o que fazer, porque está subindo muito, depois está descendo, e a gente está esperando uma recuperação aí, para ver se volta nos valores que estiveram aí em 2019, estava R$38, e aqui mais além, é incrível, a gente observa aqui em 2015, estava valendo R$70, R$72, então a gente fica às vezes um pouco perdido, porque uma casa aí recomenda você comprar, outra recomenda você vender, e eu não recomendo nada, nem compra nem venda. Eu exponho aqui alguns números, alguns resultados, porque eu acho interessante cada um se educar para tomar as suas decisões. Então esse é o meu propósito, expor aqui os números, para que cada um tenha mais conhecimento, porque às vezes a gente toma uma decisão baseada no que o mercado está falando, e o mercado tem às vezes as suas tendências, a gente não pode confiar muito no que a gente escuta, ou no que a gente vê no mercado. Então, vamos tentar entender por que em 2012, em 2015 a ação subiu, e depois ela começou a cair em 2015 para cá, e não se recuperou mais. Embora este ano ela esteja melhorando aqui, a partir do mês 3, também em função da queda da Selic, tem ajudado bastante, mas ela vem se recuperando aí de forma gradual. Ela saiu aqui dos R$6, ela praticamente dobrou de valor aí já ao longo do ano, está aqui nos R$12,65 pelo fechamento do último pregão, com uma leve queda de 1,17%, com base aí nas altas recentes, altas bem expressivas, como já mencionado aqui, continua ainda aqui no finalzinho do pregão. Porém, vamos olhar os números, a gente tem que observar os números para entender do que aconteceu, e para ter uma noção do que pode acontecer, porque a gente muitas vezes toma uma decisão errada, porque olha, a ação já valeu X, Y, e a gente compra, está na baixa, está baratinha, a gente compra achando que daqui a um ano ela volta para lá, então isso vai depender de resultados, não apenas porque caiu, se caiu, tem um motivo para cair, e algumas ações infelizmente nem voltam a subir mais. Então vamos procurar entender aqui, pelos últimos 10 anos, 2013 para 2014, houve aqui uma redução de receita líquida, porém houve aumento de lucro, a margem passou de 3,5 para 7,7. 2014 para 2015, houve aumento de receita, passou para 32 bi, um ganho aqui de 11%, e o lucro aqui teve uma variação também de 39%, e a margem aqui ganhou 2 pontos percentuais. Já em 2016, os problemas começaram, então eu vou lá, a gente vê bem nitidamente isso aqui nos gráficos, está lá, é óbvio, 2016 começaram os problemas, então vamos observar por semestres aqui, eu já tenho os dados compilados em semestres também, vamos para o primeiro semestre de 2016, estava aqui 16 bi de receita líquida, e no segundo semestre 17 bi, uma leve variação positiva aqui, porém no segundo semestre já teve aqui queda, já teve prejuízo, não somente queda de lucro, mas teve prejuízo, passou de 69 bi para menos 442 bi. Então se a gente observa o relatório aqui, vou colocar aqui na tela, o relatório 2016, aqui trimestre atual 1 do 4, 2016 a 30 do 6, eu não estou aqui com o semestre todo, só que nesse trimestre, para a gente observar uma coisa muito importante aqui, para onde foi todo esse dinheiro? Aqui 8,514 bi, a gente observa aqui pelo relatório também, deixa eu colocar aqui no trimestre, vai ficar mais simples para a gente ver os mesmos números, aqui em 2016, 8,514 bi, com um lucro aqui de 30 mil, então vamos conferir lá, aqui o lucro atribuído aos sócios da empresa controladora, 30 mil, porém um ponto interessante que eu quero observar aqui é o custo, a gente, ah, mas espera aí, a empresa estava fazendo 8 bi ali, agora está fazendo mais de 10, para onde está indo esse dinheiro? A gente vê que em 2016, o custo aqui dos bens, serviços, vendas, estava em 6,5 bi, né? Se nós observarmos agora, mais recentemente, passando aqui para 2023 já, esse aqui é o relatório 2023, a gente vê aqui, 2T23, tivemos aqui a receita de 12 bi, receita líquida de 12 bi, porém o custo aqui de vendas, né? 10 bi, então os custos da empresa aqui, entre a receita líquida e o lucro bruto, os custos estão muito elevados, porque de 12 bi, você tirou aqui os custos, e você teve um lucro bruto de 1,4 bi, aqui em reais, ok? E aí você vai reduzindo aqui, deduzindo mais uma série de despesas, com a Selic alta também, tem despesa financeira, as despesas financeiras estão altíssimas, com a Selic elevada, o custo da dívida, financiamento fica mais caro, e no final não sobra dinheiro, né? Você toma prejuízo, né? Mas como é que a empresa está tomando esses prejuízos bilionários aí, né? Então é questão mesmo de estrutura, né? Porque a gente vê uma receita ali incrível, a gente vê aqui, 30 dos 6,223, receita líquida aqui de 12,204 bi, aqui no relatório, tá? Eu já tinha baixado isso aqui em inglês, então eu acabei não pegando outra versão. 12,205, 12,204, aqui arredondando, né? 12,205, tá 9,71 ali. E aqui o lucro, prejuízo, 1,3 bi. Então aqui também, lá para o final, 1,3 bi. Então o dinheiro ficou, a maior parte ficou aqui, né? No custo aqui, das vendas e dos serviços, né? E um lucro bruto aqui, baixo, em relação à receita, né? Você tem despesas de vendas, operacionais, administrativas, aí você tem impostos a pagar também, e as despesas financeiras, e no final fica no negativo, né? Então, ok, a gente já conhece os números agora, para onde está indo o dinheiro, então o que a gente faz? A gente vê um monte de notícia, a gente tem que decidir se a gente compra ou não. Bom, a gente vê que o que vai gerando aí, a queda das ações, ou uma ação subir, são os resultados, correto? Então, o que nós temos que fazer é observar os resultados. Em breve teremos aqui os resultados do 3T23, para ver se a BFRS, a sadia aqui, vai melhorar, vai apresentar resultados melhores, né? Redução de custos, para que sobre mais, e tem as questões financeiras, porque a queda da Selic acaba interferindo de forma bastante positiva, porque pode reduzir aí o custo, financiamento, tudo mais. Porém, é prudente esperar, né? O primeiro semestre aqui, 2023, teve queda aqui de receita em relação ao segundo semestre 2022. Em relação ao S22, teve um leve ganho aqui, porém, é sazonal, né? O segundo semestre aí costuma realmente ser mais forte, por questões de festas, ação de graças, Natal, e muitas datas comemorativas, porém, está no negativo aqui, né? O lucro aqui, o prejuízo aumentou do 2S22 para o 1S23, então, o mais prudente agora realmente é esperar, ver como é que serão os resultados do 3T23, para a gente tomar nossas decisões, e parar de não tentar ser tão influenciado aí, pelo que o mercado está dizendo, se você compra ou se você vende, porque a empresa está com bastante prejuízo acumulado, até que ela comece a dar lucro, né? Então, a gente tem que pensar, a gente vai investir numa empresa, tem o risco, né? Tem sempre a questão do risco recompensa, ela já não paga aqui dividendos desde 2016, de acordo com o 2016, de acordo com o Yahoo aqui, então, sempre tem a questão do risco recompensa, né? No final, isso é o que vai diferenciar quem tem melhor performance de quem não tem melhor performance, porque mesmo que a gente pense, ah, mas são apenas R$12 aqui, quem comprou lá em cima, nos R$70, e se estiver esperando ainda, está com um grande prejuízo aí, né? Mesmo num lote pequeno de 100 ações, mas aqui, um lote pequeno de 100 ações a R$12, o prejuízo acaba não sendo tão grande, porém, é o que eu digo, né? Se a gente pode investir R$12 numa empresa que tem esse risco todo, a gente também pode investir R$12 numa empresa que tem, que não tem o risco, tem uma possibilidade maior aí, ou menor risco, né? Sempre tem risco, mas uma possibilidade maior aí de crescimento. Então, é isso, a gente tem que observar os resultados, nós já entendemos aqui por que que aconteceu essa queda toda aqui a partir de 2016, apesar da receita aqui ter aumentado, mesmo aqui, houve uma leve queda de receita em 2017, aqui 0,8%, 2018 houve maior queda de receita, a receita subiu aqui de novo, 2019, e ela voltou a dar lucro aqui, né? Então, vamos ver como é que isso aqui se movimentou em 2019, ó, ela realmente chegou a subir aqui, é um movimento natural, né? A empresa começa a aumentar a receita lucro, ela vai subir. Porém, aqui 2020, né? Com a pandemia, aqui já é questão da pandemia mesmo, mas ela começou a cair aqui um pouquinho antes da pandemia já, mas com a pandemia realmente deteriorou, né? Aqui no 2021, muitas ações tiveram esse movimento de alta aqui até 2021, foi quando a Selic começou a aumentar. então, altas taxas de juros, inimigo aí da Bolsa, né? Os investidores migram para outros tipos de investimentos, já que as empresas aqui na Bolsa tendem a sofrer mais com altas taxas de juros, né? E o governo, muitas vezes, acaba ficando mais interessante, tesouro, tesouro, treasuries, então, o dinheiro vai para outros tipos de investimentos. Porém, ela voltou aqui já a crescer, né? Em 2023, e nós temos que observar se esse crescimento aí está sendo sustentável, porque até o momento ela continua aqui com prejuízo, vamos voltar lá para os semestres, aqui, um S2023, menos 2.3 bi, maior aqui do que o anterior, semestre anterior já comentado, e aqui ainda, né? Observando pelos trimestres, o 2T23 não foi melhor do que o 1T23, né? Então, cautela aqui, tá? Margem ficou pior aqui, a margem piorou, foi para menos 11.1% a margem líquida, então, é o momento de cautela, né? A gente tem que procurar tomar as nossas decisões e conscientes, observando, entendendo os números, ao invés de apostar de forma inconsciente, ok? Bom, vamos aguardar os resultados do 3T23, vamos ficar na torcida para que venham bons resultados, desejo sempre muita boa sorte a todos e até a próxima. a próxima.